Salve galera, tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês, seguinte família, hoje a gente vai trazer o Packing Open aqui galera, beleza? O Packing Open dos Grandes Confrontos e do Player Pick 84+, será que a gente vai tirar coisa boa, mano? Será que a gente tira um TOT agora, véi? Ó, o TOT vai até amanhã, cara, eu tô gravando esse vídeo hoje, no sábado, tá? Os três primeiros TOT. Cara, eu tô com fé que agora vem um TOT, galera, eu tô com fé que agora vem um TOT, mano, eu tô acreditando. Ontem eu abri 26 Packs, mano, hoje eu vou abrir 6. Cara, tem que vir um TOT aí, tem que olhar pra gente, cara, abençoar, abençoar a nossa conta, né? Abençoar a nossa conta, né galera? Porque a gente precisa de um TOT, né cara, a gente precisa de um TOT, entendeu? Pra gente poder mitar esse ano, né galera? A gente tem que tirar um TOT já de cara, entendeu? Não pode tirar um TOT daqui 5 ou 6 meses, a gente tem que tirar um TOT agora, mano, entendeu? Tira um TOT agora pra mitar já no início mesmo, mano, pra gente postar no canal e bombar esse vídeo, tá ligado? Galera, é o seguinte, hein? Eu vou entrar na loja, mano, eu vou entrar na loja, eu vou abrir o Player Pick primeiro, porque ele vai tá ali, eu vou ter que abrir ele primeiro, tá? Cara, mas antes disso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você tá curtindo esse vídeo. Deixar o teu like aí pra ajudar a gente, porque esse like ajuda demais, cara, e não custa nada, tá? E comentar aqui embaixo, mano, o que você tá achando dos vídeos que tão vindo no canal aí. O que você tá achando do áudio, o que você tá achando no geral, tá ligado? Do vídeo. O áudio, o audiovisual, as thumbnails, enfim, cara, o diálogo, a forma de apresentar, enfim. Galera, comenta aqui embaixo o que você tá achando sobre esse vídeo, beleza? E os outros também, claro, né cara? Cara, e até pra comemorar já, vou comemorando já, tá ligado? Eu trouxe aqui o meu cone, tá ligado? O meu cone tá aqui, né véi? Que se a gente tirar um tote, a gente vai berrar com vontade, né? Porque tem que comemorar, né véi? Tem que comemorar. Eu só não chuto tudo aqui, porque senão eu quebro tudo, mas eu vou comemorar. Pelo menos eu comemoro gritando, né porra? Mas vamos lá então, vamos lá. Vamos entrar na loja aqui, mano. Iezinha, brilha pra nós, Iezinha. Brilha pra nós. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Ó o cone aqui, ó, pulando. E ele quer. Ah, venha tote, venha, mas venha que venha. Sorrindo. Eu te recebo chorando. Galera, ó meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. E o medo de não tirar o tote, véi. E o medo dos esforços serem vão. Ai, mano, ó. Caralho, véi do céu. Ó, a gente tem seis pack, galera. A gente tem seis pack. Cinco dos grandes confrontos e esse 84 mais. Mas, mano, será que eu abro agora, véi? Cara do céu, mano. Cara, vou tomar mais uma. Tenha medo, cara. Ontem eu tirei muita carta, cara, nos packs. Nossa, véi. Ah, vamos andar. Vai, vai, vai. Sem mais enrolação. Vai. Tem algo bom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem algo decente. Ah, mano. Ah. 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 Porra, véi. Porra. Alex Telles, véi. Alex Telles, Marquinhos, Coke. Zagueiro. Marquinhos eu já tenho, mano. O Alex Telles eu tenho. Putz, cara. O Alex Telles ele é comprado. Marquinhos eu ganhei. Não dá pra pegar o Marquinhos. Caramba, galera. E agora, hein? O que que eu escolho aqui, véi? Eu vou escolher, acho que pelo overall mesmo, cara. Vou pegar o Coke, que é ele espanhol. Vou usar ele em DME, cara. Com certeza vai ser utilizado em DME, porque eu não tenho o que usar ele no meu clube. É, se for ver, eu não ganhei muita coisa. Não valeu muito bom. É, não foi muito bom esse player pick aí, véi. Tipo, tirei além, entendeu? Além do que eu mandei lá, mano. É, galera, eu vou abrir o Mega Pacote agora, já de cara, tá ligado? Porque o Mega Pacote, ele nunca vem em nada, né, mano? Então, a gente já abre ele agora. Porque daí já, véi, já desencarga, já, entendeu? Ele nunca vem bosta nenhuma mesmo. Ontem que veio uma coisa decente. Foi a primeira vez desde o início do FIFA, mano. Ó, é a bandeira. Pelo menos é a bandeira. Pelo menos é a bandeira do Piemonte. Não sei em que é. É. Um 87, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas eu vou atualizar antes, né, cara? Eu vou atualizar aqui. Eu vou entrar na loja de novo. Porque, né, cara... Bom, galera, atualizei. Beleza. Vou abrir agora. Vou abrir. Ele deu a segunda piscada. A segunda piscada. Vamos ver. Eu nunca abri na segunda piscada. Vamos ver se agora ele vinha alguma coisa de cima. Não vem. Não brilhou, não brilhou. Já dá pra ver com a cartinha. Opa, francês. Atacante. Ah, mano. Seleção da semana. A Jork. Galera, até que tá bom. Até que tá bom. Vamos ver quanto que vale esse cara. Vamos ver quanto que vale esse cara. Mas eu quero um Tote, mano. Eu quero um Tote, ei. Manda um Tote. Manda um Tote, ei, zinha. Um Tote, um Tote. Só umzinho, vai. Manda só um Totezinho, mano. Esse cara aqui tá setado em 30 e pouco, 20. O cara tá vendendo a 13 pila, velho. Tão dando um lance de 13 mil aqui, cara. É. Mais ou menos. Até mais ou menos, galera. Mais ou menos. Vamos sair, vamos entrar aqui na aba. Beleza. Vamos sair e voltar de novo. Vamos entrar na loja. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vou abrir esse de três raros aqui. Seis ouro, mano. Ai, cara do céu, mano. Vem o Tote, porra. Um Tote só, caramba. Porra, mano. Não vem nada nessa merda. Vamos atualizar de novo, né, galera. Vamos atualizar de novo. Vamos entrar na loja, mano. Cara do céu. Prime Electro, pacote ouro pequeno. Vou abrir esse ouro pequeno aqui. Seis raros, seis ouro, seis itens. Vou dar uma bugadinha aqui. Uma terceira piscada, hein. Na terceira a gente abre, hein, galera. É agora, hein. Ah, mano. Vai. Um Tote só, hein. Um Totezinho, vai. Só um Tote. Presentei a gente com um Totezinho. Não é bandeira. Ah, mano. É. Vamos atualizar de novo, galera. Vamos atualizar de novo. Vamos entrar na loja mais uma vez. Vamos dar um bugzinho aqui de leve. E agora, hein. Na quarta a piscada nós abre. Na quarta. Mais uma. Às vezes a gente sorte pra gente... Meu Deus do céu. Mande alguma coisa. Tá, mandou coisa boa. Mas mande algo melhor ainda. Só um Tote. Bandeirinha. Bandeira alemão. Ponto esquerdo. Não é Tote, caralho. Azar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Azar já dá boa, já. Deixa eu ver quanto que ele vale. Ele vale bem. É, galera. Aí, ó. Azar tá sendo setado aí por... Trinta, quarenta mil, caralho. Tá bom, não. Pelo menos compensou o DME, né, velho? Ó. Trinta e nove. Os caras tão pagando. É, pelo menos valeu o DME. Menos mal, né, galera? Ele é um espanhol. Nem uso no Clube RS. Cara, que eu é pra DME ou ele vai ser vendido. Cara, deu boa, deu boa. DME deu boa, tá? Não dá pra reclamar, não. Galera, mas é isso daí, então. A gente tirou aí três, quatro cartinhas boas aí, cara. Pagaram o DME em si, tá? Que a gente... Bom, cara, deu um ali de trinta e pouco, outro de vinte, outro de quinze, treze, por aí. Um de quarenta. Cara, resumidamente ali, o DME compensou pra gente. Infelizmente, não conseguimos tirar um TOT aí, mano. Tá difícil, tá difícil, galera. A gente queria um TOT, mas tá complicado tirar o TOT aí. Não tá dando boa, hein? Player Pick não deu certo. Mas tudo bem, né, galera? Pelo menos a gente conseguiu pagar o DME aí no que a gente gastou, beleza? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí, mano, o que você achou desse Packing Open aí, dos grandes confrontos do Player Pick, tá? E, velho, compartilha com geral, me segue lá nas redes sociais, GamesDN, tá? Instagram e Facebook, tá passando aqui embaixo, tá? E o botãozinho do inscreve-se tá aqui embaixo também, galera. Não esqueça de se inscrever no canal. E é nóis, espero ter ajudado aí. Valeu, falou e fui! 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 E aí